É esporte chegando com a última reportagem da série especial Eu Longe das Quadras. O papo de hoje é com o Dieguinho, craque de vassouras e heptacampeão da Copa Rio Sul de Futsal. Poucos atletas são tão vitoriosos na Copa Rio Sul de Futsal. Aos 34 anos, Dieguinho tem 7 títulos no currículo, 4 deles por vassouras, onde nasceu. Em 2018, quase veio a oitava taça, mas a trave não deixou. Puxou, triplou, olha que golaço da trave! Terceiro empate no terceiro jogo entre as equipes. Muito equilíbrio, mas merecidíssimo o título dos paus de fronteira. Pois é, teve uma jogada bonita ali, a gente vencendo o jogo. Já estava 1x0 para a gente, era o 2x0, a gente estava muito perto do título. A gente não perdeu nenhum jogo. A maioria dos jogos a gente sempre à frente do placar. Foi difícil bater a gente, tanto que não conseguiram, mas infelizmente o título não veio. Em 2019, o time ficou nas quartas de final. E em 2020, estreou com derrota para a Resende. Foi o que deu tempo de jogar antes da pandemia. Na época foi um baque, a gente bem, querendo jogo, querendo jogar bem, querendo mostrar para a nossa cidade que a gente tinha um valor, que como você disse, no ano anterior a gente não foi tão bem. Mas infelizmente parou tudo e a gente ficou chateado, porque a gente tinha uma grande expectativa no ano. E infelizmente não deu. O jogador nunca ficou tanto tempo longe das quadras. E antes dessa pausa forçada, estava na expectativa de conquistar mais um campeonato. E agora está ansioso para o retorno da Copa Rio Sul de Futsal, que deve acontecer em abril. E aí, Dieguinho, como é que estão os treinos e o preparativo do time? Ah, os treinos estão indo bem. A gente está se reestruturando, a gente está com uma molecada nova, se readaptando à rotina de treino e a expectativa boa para a gente fazer um bom campeonato. E aí a gente falou dessa expectativa de fazer um bom campeonato. Esse ano não vai ter trave no meio do caminho? Tomara que não, né? Que a gente possa seguir em frente sem nenhum empecilho. Saudade dos jogos e da torcida. Aqui em Vassouras é diferente. Aqui em Vassouras é a melhor torcida que tem. A gente, aqui o sombrão é grande e está sempre lotado. O pessoal vai nos prestigiar mesmo. Eles gostam de futsal aqui. Às vezes até há uma cobrança quando a gente não está bem, mas a gente sabe que não é falta de empenho. É porque as coisas não acontecem, mas a torcida aqui é fantástica. Nos apoia, nos incentiva e grita o tempo todo. A vontade de voltar às quadras é enorme e de balançar a rede maior ainda. A gente quer logo jogar, quer logo estar no sombrão cheio e fazendo com o que a gente mais gosta, né? E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.